Boa tarde a todos que acompanham a CBF TV, aqui reunidos na sede da CBF, Avenida Luiz Carlos Prestes 130, aos dois dias de junho do ano de 2016, 12 horas. Ao meu lado esquerdo, a senhora Martina, jornalista, que irá fazer o sorteio acompanhado do professor Manuel Serapião Filho, que ao final dará uma notícia referente ao árbitro de vídeo. Então, hoje o sorteio é da Série D, vou fazer uma leitura, que são 32 jogos, vou fazer por amostragem, haja vista que a planilha já foi fartamente distribuída. Então, Atlético do Acre e Trem do Amapá, o Asley Couto na coluna 1 e Gustavo Ramos na coluna 2. Maranhão e Autos do Piauí, Gustavo Ramos na coluna 1 e o Asley Couto na coluna 2. Vamos para o jogo. Serra Talhada Uniclinic, Emanuel Diniz e Clisaldo França. Vamos também para o jogo. Novo Hamburgo e J. Malusselli, Williams Stephens, Ronan Rosa. Vamos para o jogo. Sergipe Fluminense da Bahia, Luiz Sobral e Débora Cecília. Inclusive, depois de 10 anos, uma mulher volta a disputar e participar de uma partida de futebol masculina, haja vista que ela cumpriu todos os requisitos. Então, vamos, então, ao procedimento. Ao final, a gente faz a leitura completa dos vencedores. Então, a senhora Martina fará a escolha de três pares e três ímpares. Aqui, por favor, fale aqui no microfone. 32. Número 32, par 32. Próxima. 44. 44, par. A gente ia falar em alemão também, não é? Isso. 54, 54. Ok. Agora, ímpares. 23, 23. Vamos para a nossa brincadeira. 39. Em alemão? 39. 51. 51. 51. Ok. Ok. Então, vamos, então, agora fechar o globo. Manuel Serapion para o... Aí, a... Fuxamento. Então, vamos sortear o mesmo procedimento. Costumeiros, das duas primeiras esferas, se não descartadas. Por favor, então. Primeira esfera descartada, será de número. Queira na primeira? Ok. O primeiro é 44. 44. Vamos desconsiderar a segunda, por favor. Então, vamos lá. 44. 44 foi o primeiro descarte. Vamos para o segundo descarte. Número? 32, 32. Ok. 32, obrigado. Caiu. Não tem problema. Dá sorte. Agora, vamos para a última. Temos quatro esferas, número 54 par. 23, 39 e 51. Agora, vai indicar os árvores que dão para os jogos. Por favor. 32. 44. 44. 44. 44. 44. 44. 44. 44. Número? 39. 39 venceu a coluna 1. Em alemão seria... 39. 39. Ok, ímpar. 32 e 44 descartados. Vamos à leitura agora dos árbitros que vão atuar no final de semana. Atlético do Acre, Trem do Amapá. Coluna 1, o Asley Couto. Murici de Alagoas e Paraíba. A árbitra Débora Cecília, depois de 10 anos, ela vai voltar a atuar. É uma mulher em competições nacionais. Princesa de Solimões e Baré. Carlos Rony do Acre. Venceu Jonathan Antero. Santos e Motoclube, Ivan Guimarães, do Amazonas. Galícia e América, Michael Vinícius. Juazeirense e Casa, Eduardo Santana. Guarani de Sobral e Central do Pernambuco, Leandro Dantas. Ceilândia e Comercial, Jânio Pires. Espírito Santo e Caldense, Fábio Felipos. Anápolis e Sinopoli. Sinop do Mato Grosso. Rodrigo Guarizo. Guaianes e Volta Redonda, Marcelo Alves. Maranhão e Altos, do Típicos, do Piauí. Gustavo Ramos, URT e Desportiva. Aurélio Santana. Vila Nova e Portuguesa. Rudimar Goltara. 7 de setembro, do Mato Grosso do Sul e Lusiana, do Distrito Federal. Rafael Odílio. Araguaia e do Mato Grosso e Aparecidense. Março Góes. Águia de Marabai e Tocantinópolis. Vanderlei e Soares. São Raimundo e Rodaniense. Antônio Trindade, da Paraíba e Globo. Denis Serafim. Serra Talhada e Uniclinic, do Ceará. Emanuel Diniz. Parnaíba, do Piauí CSA. Zandique Gondim. PSTC e São Paulo. Tiago Alencar. Boa Vista e Aldax. Adriano Milceviski, do Paraná. Vamos para Madureira e Brusque. Wanderson Alves, de Minas Gerais. Potiguar e Itabaiana. Clisaldo França. Genos e Nacional. Antônio Prado. Náutico de Roraima e a Rio Branco. Antônio Frutuoso. Caxias e Metropolitano. Joene Sobral, do Rio de Janeiro. Novo Hamburgo e Maluseli. Williams Stephens. Internacional e Linense. Marcos Batteus. Sergipe. E Fluminense de Feira. Luiz Sobral. Ituane Maringá. Graziane Rocha. São Bento Sorocaba e São José. Leonardo Zanon. E Interpoço e São Francisco. Rafael Diniz. Feito o sorteio da Série D. Agradecemos aí aos que acompanham. E pediria ao mestre Serapião. Ao nosso doutor. Que fizesse um breve comentário sobre a árvore de vídeo. E mostrando rapidamente. Um trabalho que dá análise de desempenho. Eu sei que a imagem não vai ficar boa na telinha. Mas isso estará disponibilizado depois aos interessados. Todos os jogos da Série A decompostos com vídeos e um trabalho pioneiro na arbitragem brasileira. Pois então, Serapião, por favor, dê notícia. Boa tarde aos amigos da CBF TV. Nós tivemos hoje divulgado pela Internacional Board. As primeiras entidades que já preencheram os requisitos para começarem o experimento com a árvore de vídeo. E a CBF cumpriu os primeiros passos protocolares. E nós já começaremos toda a estrutura. Organizar toda a estrutura para iniciar os testes offline. Que vão de agosto até setembro. E depois testes online com impacto efetivamente nos jogos, jogos amistosos, até dezembro. Estamos já em processo bem adiantado com a emissora que transmitirá as imagens. Já ajustamos ontem, numa reunião, muitos passos. E breve, breve, selecionaremos todos os árbitros e instrutores da estrutura da ENAF. Que vão trabalhar com o app de vídeo. E vamos também fazer o workshop aqui, além de participar dos trabalhos desenvolvidos pela IFAB. Muito obrigado. Eu queria parabenizar a CBF por abraçar essa ideia. Esse projeto que, quase uma década, está à disposição do mundo, do futebol. Mas veio agora, num momento, acho que oportuno, em função da elevação da tecnologia. Tivemos uma reunião com a empresa que vai estar na parte estrutural, operacional e organizacional. Realmente é um passo gigantesco na arbitragem para o futebol e também na estrutura. Para se montar, se colocar um árbitro de vídeo à disposição de uma partida de futebol, é uma estrutura gigantesca. A reunião ontem, que durou algumas horas, ficou muito claro o elevado investimento que a CBF terá que fazer a partir de 2017. Já agora, em agosto, já iniciamos todos os testes offline. Faremos testes também com comunicação, efetivamente, para embasar um grande relatório. O acordo foi assinado e, nesse acordo, todos terão a oportunidade de manifestar suas opiniões. Então, depois do dia 15 de setembro, quando surgiu o documento assinado pela presidência da CBF, da pessoa do Dr. Marco Polo de Onera, e foi encaminhado para a IFAB, em menos de um ano, esse projeto idealizado pelo nosso instrutor internacional, membro da IFAB. Hoje o Brasil é representado na IFAB, assim como é representado também na Comebol pelo Wilson Zeneme, um antigo árbitro internacional. Então, um gigantesco passo para o futebol, a mudança que vai efetivamente mudar o entendimento e a visão do futebol. Parabéns, Manuel Serapião. Obrigado, senhora Martina. Boa sorte aos árbitros. Já está no site, a Circular 22, que trata da parada médica. Não é parada para hidratação, não é parada técnica, é parada médica. Ela deve ser feita aos 30 minutos. E também o item 2, especificamente tratando da simulação. A simulação, a praga da simulação será combatida de forma veemente nos campos de futebol do Brasil. Assim como a Cruzada pelo Respeito, agora agregamos a Cruzada pelo Respeito, a Cruzada pelo Respeito e contra a praga da simulação. Os jogadores têm que trabalhar e jogar futebol sem tentar enganar as pessoas, o público, os seus companheiros, os adversários, principalmente a arbitragem. Uma boa tarde e até o próximo sorteio na terça-feira, cujo calendário está disponível no site da CBF. Até mais. Legenda Adriana Zanotto